Bom galera, esse vídeo eu vou mostrar como mudar o tempo de tela de bloqueio no seu Windows. Muito simples, observe, se está aqui na sua área de trabalho, você vai clicar com o botão direito, vai vir em personalizar. Aqui dentro você vai vir em tela de bloqueio, vai abaixar um pouco e vai achar aqui a opção configurações de tempo limite de tela. E aqui você vai adequar ao tempo que você acha necessário. Por que isso é importante? Porque às vezes você liga o computador, aí você vai fazer outra coisa rapidinho e ele bloqueia a tela. O computador desliga, fica no modo suspenso e você não queria que isso acontecesse naquele momento. Então você fazendo esta opção aqui, botão direito, personalizar, tela de bloqueio, configuração de tempo limite, você pode adequar quando ele estiver na bateria e quando ele estiver sem estar conectado à energia. Então se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.